O homem reage de um jeito, a mulher de outro e o gay de um jeito todo particular. E ali há uma série de incidentes pra gente ver como é diferente a reação de cada um. Por exemplo, diante de uma barata que surge de repente, o homem reage assim. Se eu não tivesse descalço. A mulher. Socorro, uma barata! Gay. Alô, é do Corpo de Bombeiros? Diante de um homem bonito. O homem. Ah, viado. A mulher. É um Deus. O gay. É meu. Diante de uma mulher bonita. O homem. Gostosa. A mulher. Gorda. O gay. Traveca. Quando estão amando. O homem. Pede o que você quiser, meu amor. A mulher. Eu te amo. O gay. Como é que você reagiria se por acaso soubesse que outro homem está gostando de você? Vendo uma partida de futebol. O homem. Que golaço. A mulher. Que saco. O gay. Que coxas. Quando vão ao cabeleireiro. O homem. O homem. Corta. A mulher. Apara só as pontas. Gay. Quero igualzinho ao dela. Quando acordam. Homem. Tô morto de fome. Mulher. Tô horrível. Gay. O gay. Onde estou? Quando. Quando estão entediados. O homem. Vou dar uma volta. A mulher. Vou dar um telefonema. O gay. Vou dar alguma coisa. O gay. O gay. O gay. Quantos estão num campo de futebol? O homem. Juiz ladrão. A mulher. Por que ninguém passa a bola pra aquele que tá com apito? O gay. Sou tricolor. O gay. Sou tricolor.